Atenção MCS, que lá eu chegou Posso flow, abatalhou, falo não Outro nível, outro nível Em vossas mentes assim está que não Certo, sério que vocês gostam do seu resto do hip-hop Não é nada fácil, somos mil, estamos no rap até o top Todas as palavras que eu expresso, a mais forte e a mais amarela Eu é cinto e sei, portanto eu venho calcá-la E papo a força, um espírito mesmo, se não rimar Se não concordas comigo, eu busco a esforça e cintilantes O Mike tem na minha presença, sempre que eu entro no jogo Minha presença provoca queimaduras, perca o foco Nigas pensam que é só rimar e tudo já está feito Não é nada assim, se não manda foca, se tem de ver sentido e jeito Guilas serão lembrados em vários campos históricos MCS é a doutrina, mas acabam de ser todos loucos Hoje qualquer nigga pega no Mike, evoca sexo próprio Se algo definir da tua inteligência, tornou-se um cúmulo Deixa de ser o teu prof e tu, meu querido aluno Sabedoria que não falta, se entornas, estou fortuno Quanto perturbado, sempre cruza minha psicologia Quanto falo incomodado com a minha da crinomia Vai ser difícil entender-se por se ver-se o que te digo Se for assim, shhh, calo o pico, rapology Sempre o 21 que lhe riu, traz a nola de macrofone Ataco verbal, campanha de saneamento mental Substância incontrolável, que lhe riu, equivocada Contém assassina, metafórica rima Quilha manjari é o nome, mista esposa doutrina Enxate na mente ali, papai é a semente Então sente, o que vem de passo é potente Isso não afeta, o que não penetra, ricocheta Voltando ao mesmo ponto de partida Afetando a vocês que encarregam O vírus derrumou a informação e mentiras sobre letras Como eu, F ou aquele E sabes como é que ele eu a representar até o fim Na total, de repente, toda a gente sente Quando cuivo o meu flow ardente Subconsciente, detecta o weakness neste jogo Temperatura é elevada, pega o fogo Irritado como o nervo, sou nervoso Não te chegue muito perto, sou perigoso Cuivo altamente como um lobo Caracterizado pelo Todo-Poderoso Dá-me o respeito que quero ter e que mereço Ou tirarei a força, deixarei-te do afeço Conheço bastante MCs iguais a ti Sem concreta direção e que nunca percebi Por isso é que me rio quando hoje é voz sem rima Sem doutrina, nem tema que domina Pinas, sem sina, pata fina Versos, irritantes como a minha prima Atenção MCs que lá eu chego Posso blow a batalho Qual o nó, outro nível, outro nível Em vossas mentes assim está o nó Quando eu penetro, mudo o compasso do beat Me concentro, rimas correm da minha boca Como alimento, mesmo não sento O desculpe, primeira vez que ouvi rimato Apareceu-me de Jahu O punidor que jamais terá sucessor Papi Flow O MC que veio com a tua mente a cabai Rimas correm da minha boca como a saliva De um bebê a babai Lançando rimas crónicas O beat, o melodia, com silapa tónicas Se hip hop fosse amor, ninguém seria meu E em forma de cupido, barulho é de papa Um dos meus aliados como penteio é pra chato Bruxo pra gato, como coiçam pra mato Hip hop é como o ar que eu respiro Totalizador quando me expiro Dependido mais, crônico vírus Dependido aquilo como Angola Clama por povo como o mar Clama por povo como Júpiter um Etenovo Quando falas mal de mim é um minuto Perdido na tua vida É uma parte que é partida É uma frase obstruída O que tu dizes, nós não ligamos Tuas intenções ignoramos Nós somos veteranos Nós somos como um ramo Nossa intenção é crescer Tens de ver nada a perder com o que falas Tua futilidade a minha bala Pois quando a solução intercala É o quilo, aquilo o nome que tu chamas Yeah, yeah, yeah That's the way it is, papi flow And the other niggas Yeah, Alibaba, que não andrei No time to fear No time to fear No, Mr. Spurs Smooth Eyo, Alibaba Eyo, we all together Essa rap pra todos, MC's in Luanda That's the way it is Um shoutout pra todos vozes Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Santo Meu, One Portugal Check it out, we out Tchau, tchau.